O local da nova Tracker. Da outra vez foi recortado com a faca aqui. Agora eles levantaram o carpete, é um processo de cada lado. Aí vai ser colocado... Essas peças aqui. Esse aqui que o Andy chama, que eles falam, né? Isso. Porque aquele lá pega fogo. É, vai colocar esse aí no lugar. Vai ser colocado esse daqui. Olha lá, as capas ali. Aqui, um branco. Vai um aqui e outro aqui. E aí vai ser esse plastiquinho aqui pra travar lá. Mais ou menos alto. Vai ser esse aqui. Olha aqui, mano. Ele tem uma trava, mais ou menos isso aí. Que vai ficar aí depois. É. Tá bom. E aquelas duas é trava pra poder travar aí. Agora vai ficar bom. Vai no... Vai ser feito dos dois lados. É isso aí. Vai ser feito do lado direito. Agora vai ser feito a montagem do... Do lado do motorista. Entendeu? Vamos mostrar o... Só isso? Só isso, mano? Agora ficou, ó. Agora ficou 100%. Pessoal que tava assustado deixando que eles iam deixar o carro sem carpete aí, ó. É o serviço bom. E o técnico é bom também. Caprichoso, né? Isso aqui é um pedaço lá do... Do carpete que foi tirado. Da... Da tracker. Onde corre o risco do... Da fagulha incendiar ele. E foi revestido agora, né? Vou fazer um teste. Se ele é inflamável ou não. Olha. Caramba, mano. Caraca, mano.